Bora lá pessoal, e vamos para mais um vídeo pessoal, hoje a gente está aqui no nosso poço caipira pessoal, o que a gente veio fazer aqui pessoal? A gente teve uma nova escrita e ela visualizou quando a gente estava fazendo esse poço caipira aqui, ou seja, a gente estava reformando esse poço caipira aqui e ela pediu para a gente está mostrando como que esse poço caipira ficou, então vamos lá pessoal, esse poço caipira é um poço que tem mais de 80 anos e a gente resolveu reformar ele inteirinho, olha, a gente só não cobriu ele com telha para não entrar água pessoal dos lados, que se a gente faz um tipo de uma arinha, um coberto com telha, dá uma chuva com vento, a água da chuva entra dentro do poço, e desse modo que a gente fez aqui, não tem perigo pessoal, vou mostrar para vocês, a gente colocou aqui ó, a telha brasilite e a gente colocou essa tela tela de sombrite, aqui pessoal, a gente fez a volta inteirinha com cimento e coloquei uma telha brasilite em cima, ficou os encaixes certinho da teia para não ter perigo de entrar nenhum inseto, nenhum tipo de bicho aí, e a gente agora deixou a teia aqui, depois a gente jogou essa tela em cima, para ter menos perigo ainda de uma entrada de qualquer tipo de inseto aí. aqui, agora a gente vai mostrar como que tá o nosso poço pessoal, dá uma olhada, que água pessoal que tá aí. A gente jogou duas vezes o cal virgem, né, depois a gente esgotou ele por três, quatro vezes e daí a gente deixou encher de novo. E tá aí pessoal, uma linda água, uma água branquinha, que dá para ver o fundo do poço, um poço que tava desativado há mais de 20 anos pessoal, muito mais. E a gente tava tava necessitado de água aqui, e a gente resolviu restaurar o poço de volta pessoal. E tá aí a resposta pra nossa escrita, ela viu o começo desse vídeo. Ela viu o começo desse vídeo aqui, e ela queria saber como que ficou o final desse poço. E tá aí. E aqui a gente fez a nossa ligação, ó. Pronto, ligou o poço pessoal. Tá ligado a bomba. E a gente vai voltar de novo aqui, ó. E mostrar pra vocês a bomba funcionando. Aí, ó. Aí, ó. Tá mandando uma água pra cima. Uma água bem limpinha pessoal. Você enxerga o fundo do poço. A gente quer agradecer a todos os inscritos que a gente teve aí. A gente... A gente deseja aí, ó. O nosso muito obrigado. A todas as pessoas que estão inscritas. E é... E assim... E aqui, pessoal, a gente.. A gente encaixa aqui, ó. E tudo é resolvido, pessoal. Tudo encaixa feito. Não tem como Nenhum inseto Nenhum tipo de bicho Nenhum tipo de animal Tá entrando Aí dentro Então fica aí pessoal Nosso muito obrigado A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus pessoal E tenha um ano Cheio de paz e saúde Falou pessoal E até o próximo vídeo